A Petrobras anunciou hoje a segunda maior descoberta de petróleo na camada pré-sal da costa brasileira. O poço de Iara pode produzir até 4 bilhões de barris de petróleo e gás natural. O campo de Tupi é a maior reserva, com capacidade de 8 bilhões de barris. O Brasil tinha 14 bilhões de barris. Com os dois campos, passará a ter reserva de 26 bilhões. Um aumento aproximado de 85%. Achamos petróleo no pré-sal. Deus não nos deu isso para que a gente continue fazendo burrice. O presidente Lula cedeu ao senador José Sarney para nomear Edson Lobão ministro das Minas e Energia. Nós temos uma empresa de autoconhecimento tecnológico que é a Petrobras. Não existe nova estatal. Não existe nova estatal. O ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, apresentou a proposta do governo para a exploração da camada pré-sal. Será criada uma estatal para administrar os trabalhos. Ou seja... Ou seja... Ou seja... O primeiro petróleo retirado a 7 mil metros de profundidade numa camada pré-sal se transformou numa taça de copa do mundo. Piada de última hora. Ministério da Saúde adverte. Exagerar no pré-sal causa hipertensão no mercado. Ministério da Saúde. Aissão no pré-saliv. O primeiro petróleo retirada oрubão.